A pessoa que utiliza radiestesia, ele pode fumar? Fumar atrapalha na sensibilidade radiestésica? Já vi muita gente dizer que sim, já vi muita gente dizer que não. Mais uma vez, na prática eu nunca vi diferença alguma, para ser sincero. Eu conheci excelentes radiestesistas fumantes e não fumantes. Eu fumei muitos anos da minha vida, depois eu deixei de fumar, fiquei 3 anos sem fumar, depois voltei, depois parei 2, 3 anos, depois voltei. E olha, para ser sincero, nesses períodos eu nunca vi diferença nenhuma de resultado. É incrível, eu sempre achava que eu ia ver. Nunca vi. Até que finalmente eu consegui parar de fumar mesmo de vez, certo? E não vejo também diferença hoje nos resultados, para os resultados que eu tinha anteriormente. Obviamente, meu caso pessoal, individual, ele não significa lá grande coisa. Pode ser que um montante de pessoas seja diferente. Mas os casos que eu observei até hoje, como eu disse, eu nunca vi diferença. Eu sempre conheci radiestesistas excelentes que fumavam, radiestesistas excelentes que não fumavam, ok? Já chegaram a me perguntar também se a questão de sexualidade, certo? Ah, se a pessoa depois que ela pratica o ato sexual tem alguma diferença, não tem? Nunca observei diferença alguma, ok? É claro também, meus alunos não chegam para mim toda hora e falam assim, ah, acabei de ter uma relação sexual e operei e tudo mais. Mas os poucos casos que realmente eu vi, nunca vi também diferença alguma, ok? Nunca vi diferença entre alunos que tinham uma vida mais intensa, menos intensa. Simplesmente não parece afetar de forma alguma, tá? Então, o que eu fui percebendo com o passar do tempo? A radiestesia, ela está muito mais relacionada ao nosso treinamento, ao desenvolvimento da nossa percepção e a prática constante, ok? Nesse sentido, ela é como tocar um instrumento, por exemplo, que aliás é um exemplo que eu uso muito, minha esposa fica até brava comigo. Mas é meio como tocar um instrumento, né? Não é porque você come carne ou deixa de comer carne que necessariamente você vai tocar melhor, ok? Não é porque você toma uma cerveja de vez em quando que isso vai afetar, né? Mas você também, se começar a tomar e tocar, talvez você perceba a diferença, ok? A radiestesia, ela depende muito desse treinamento, esse desenvolvimento da sensibilidade e da percepção, além de uma técnica apurada e acertada. Essas são coisas realmente importantes. Outros aspectos, como alimentação e uma série de hábitos, eles não parecem realmente ter um efeito preponderante sobre a qualidade do radiestesista, ok? Então, é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter respondido a pergunta, não só da minha aluna que fez essa semana, essa pergunta dos outros alunos, mas também a sua dúvida, ok? A dúvida de você que chegou até o nosso vídeo. Então, até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Aproveita, se inscreve aí no nosso canal, que você estará nos ajudando a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então, é isso pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal,